Oito horas e vinte minutos em nossos estúdios, nesta edição do Jornal da Ipanema, o presidente da Câmara Municipal em Sorocaba, o vereador Fernando Dini, hoje convidado do Gustavo Ferrari, também do Lincoln Salazar, e você ouvinte de Ipanema, através do nosso WhatsApp, nove nove oito dois três quarenta e dois noventa e um, também pode participar com seus comentários, com seus questionamentos e também via Facebook. Estamos ao vivo no Facebook, com imagem, com o áudio aqui do estúdio, onde você também participa, participa conosco, interagindo conosco. Vereador, bom dia. Bom dia, Paulinho, bom dia, Gustavo, bom dia, Lincoln, bom dia a todos. Vereador, começo perguntando se você esteve em Brasília ontem. Isso. Conta pra gente o que é que você foi fazer em Brasília. Na verdade, fomos na última terça-feira pra Brasília. Primeiro, uma das situações foi resolver a situação da nossa rádio. Nós temos a solicitação de uma outorga para que a rádio, ela se transforme numa rádio educativa. Então, nós fomos verificar... Rádio Câmara. A Rádio Câmara, é. Então, a gente foi lá dar mais um up nessa situação, fomos verificar, fomos a Tanatel com o deputado Jefferson Campos. E após isso, fizemos uma peregrinação para com os deputados, não só de Sorocaba, mas da nossa região, para que a gente pudesse solicitar verbas, mostrar aos deputados o entendimento. Na verdade, isso não é o trabalho do vereador. Mas o vereador tem, acredito que eu, no meu mandato, achei prudente a gente passar a situação para os deputados, quais são as necessidades, e só assim os deputados conseguem entender essas necessidades e fazer o repasse. E tivemos lá o capitão de Rite fortalecendo a nossa guarda municipal, o deputado Jefferson Campos fortalecendo ainda mais a nossa guarda municipal. O deputado Jefferson também, com emendas já destinadas ao repasse, ao BOS, à Santa Casa. Então, foram visitas de cortesias, de entendimento, de aproximação, e também em relação à Anatel, a nossa rádio educativa. E esse processo da rádio educativa, o senhor sentiu o que conversando ontem? Não, na verdade, nesse momento não existe nenhum canal disponível, neste momento. O nosso próximo passo é ir falar... ontem foi a parte técnica, foi na Anatel. Nos próximos dias o deputado Jefferson vai estar marcando com o ministro, para que a gente possa fazer agora a parte política, nesse contexto todo, para que a Câmara Municipal possa ter aí a sua ampliação nos trabalhos do Legislativo. Tá certo. Gustavo Ferrari Lincoln Salazar, o presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, o vereador Fernando Dini, conosco aqui no Jornal da Ipanema. Bom dia, Paulinho, bom dia, Gustavo, Pedro, o vereador Fernando Dini, a Rodrigo Alcântara, que o acompanha, todos os amigos, o Ercolim, todos os amigos que nos acompanham em casa, especialmente. Vereador Fernando Dini, a gente brincava aqui quando ele chegou ao estúdio, a gente falava assim, e aí, quando que vai caçar o Crespo? Porque ele tem essa... a gente falava com a deputada Maria Lúcia Amari, né, são aqueles parlamentares que, de vez em quando, eles são escolhidos para determinadas posições e pegam situações adversas, né? Ela com aquelas brigas lá dos bolsonaristas contra os esquerdistas lá na Assembleia Legislativa, e o presidente Fernando Dini, que tem a missão de comandar o Legislativo nesse processo aí, tanto de cassação do prefeito, quanto de investigação, aliás, quanto prefeito, investigação contra a vice-prefeita também, que atribula e tumultua os bastidores da Câmara. E ontem a gente conversava, aliás, anteontem com o padre Flávio, ontem com o secretário Eric Vieira, e eles falaram de um projeto muito importante. A Câmara tomou como decisão sua não votar projetos do Executivo, enquanto esses processos estiverem caminhando, projetos do Executivo, que envolvam muitos recursos, ou que envolvam mudanças de bases trabalhistas dos servidores, e é incompreensível, né? Mas há um caso específico, que é o caso da Santa Casa, um convênio com a Prefeitura passar a administrar ao PH Zona Leste. Gostaria de perguntar, então, pro senhor vereador, até que é da região ali, como que tá essa conversa entre os vereadores, com os parlamentares, pra que esse projeto específico, né, foi até marcado uma sessão extraordinária na próxima segunda-feira, seja analisado pelos vereadores, pra que não ocorra a interrupção no atendimento lá na Zona Leste. Muito bem colocada a sua pergunta, Lincoln, mas eu digo pra você que nós temos uma súmula de atribuições gigantescas, e os vereadores daquela casa não se furtam, nunca vão se furtar de suas responsabilidades. Então, quando foi determinado que nós não iríamos votar projetos de grande vulto, logicamente que não são projetos que travam a cidade, que tragam algum mal à população. Muito pelo contrário, tem esse caso específico, pontual, que é o projeto de autorização da Santa Casa, para que faça, aconteça o final dessa transição do Bosco para a Santa Casa, e nós só não marcamos antes essa extraordinária, por falta de um tempo mais hábil, mas já está marcado pra próxima segunda-feira, não está marcado ainda, mas já está pré-determinado por mim, segunda-feira, às nove da manhã, essa é a sessão extraordinária. Projetos de grande vulto que a gente não está votando, são aqueles que não travam a cidade. São aqueles, por exemplo, do Fomplata, que são 56 milhões de dólares. Nesse momento, nessa instabilidade política que a gente tem, não existe como a gente dar esses avanços, dar esses passos mais largos. O que nós temos que ter é responsabilidade com a cidade. Entender o movimento político, compreender a situação que nós vivemos hoje, tanto do prefeito como da vice-prefeita, e a Câmara Municipal hoje tem um fator decisivo nesse quesito pra procurar a estabilidade política novamente, pra que a gente possa avançar. Porque na situação que nós estamos hoje, você pode ter certeza absoluta que quem paga é aquele cidadão que acreditava que a política de Sorocaba pudesse ter uma renovação. O vereador Silvano Júnior, que é o presidente da comissão processante que investiga o prefeito José Crespo, ele disse aqui a nós em entrevista que o relacionamento, pelo menos que ele sentiu com relação ao executivo, isso foi confirmado também por alguns outros vereadores, mudou. Ele disse assim, nossa, mudou da água pro vinho. Antigamente, você ligava pro secretário, os municipais estavam sempre em reunião. Agora você liga, ele falou, desde que abrimos essa comissão processante, você liga, eles interrompem reunião pra falar com a gente. Então, ele dizia que agora eles estão sendo bem atendidos. Pergunta ao senhor, o senhor acredita que... O senhor tá vendo alguma sinalização do executivo de uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude com relação à Câmara Municipal? Uma abertura de diálogo maior? E eu digo isso até nessa questão da Zona Leste mesmo. A gente viu tanta aflição naquela comunidade, tanto sofrimento das pessoas, uma incerteza, uma indecisão, que nos pareceu, e ontem a gente conversava com o secretário Eric Vieira, pareceu muito mais falta de diálogo, falta de conversa, de mostrar o que pretendia fazer, do que efetivamente é ação, né? Faltava essa conversa, e o senhor reclamou, inclusive, em tribuna. Melhorou, pelo menos nesse sentido, e aqui não falando de nada espúrio, não, digo o sentido republicano mesmo, a relação de conversa, de análise, de apresentar propósito do executivo com o legislativo, após esse tumulto, tudo da abertura das comissões processantes? Tem um ditado que diz que a necessidade faz o homem. Mas eu não posso dizer no meu mandato, que alguma coisa mudou. Eu não vejo isso no meu mandato, que alguma coisa aconteceu depois da abertura dessa comissão processante. Logicamente que todo mundo fica pisando em ovos. Todos ficam totalmente ressabiados do que pode acontecer. Mas eu, no meu mandato, essas coisas não aconteceram, continuo tendo os meus atendimentos, continuo fazendo o meu trabalho, desenvolvendo o meu trabalho. Então, o meu trabalho, essas coisas não mudaram. Até porque, Lincoln, nós temos que ter a compreensão que ninguém mais tem um intelecto pequeno de entender essa situação. Não atendi, agora atende? É por algum motivo ou é? Então, gente, eu não consigo ter dimensão desse melhor atendimento porque, na minha concepção, eu procuro secretários, eu procuro prefeito, eu procuro todos de uma maneira sempre respeitosa e tenho plena convicção que as coisas, elas continuam do mesmo jeito, eu não vejo mudança, não. É, porque o senhor chegou a reclamar na tribuna que parecia que o sexto andar, o governo municipal, entendia que serem os vereadores uma raça inferior, né? Sim, eu vou falar sempre. E continua isso, vereador? Quando houver desrespeito com o legislativo, eu vou... Naquele momento houve? Não, não só naquele momento, em muitos momentos. Teve agora um desrespeito enorme. O vereador tem duas funções primordiais, legislar e fiscalizar. Então, nós estamos vivendo uma situação, por exemplo, da guarda civil municipal, onde guardas municipais têm que fazer vaquinhas para comprar o tecido do uniforme e levar até a costureira. Gente, pô, século XXI, sabe? Ano de 2019. Onde que vai parar isso? O guarda comprando um coturno do próprio bolso? Não existe. Isso tem que ser denunciado. Essas coisas têm que ser escancarado. E a raça inferior é quando o secretário, naquele momento, uma das situações que eu não admito, é que um dos nossos... das nossas funções é fazer essas cobranças através de requerimentos. E o requerimento tem que vir com respostas convincentes. O secretário, quando ele responde um requerimento, ele não está respondendo para o vereador. Ele está respondendo para aquela gleba que o vereador representa para a cidade. São interesses. E muitas vezes esses requerimentos vêm com 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 falsas respostas. Isso não pode acontecer. Então, nós estamos atentos e nós iremos cobrar na tribuna, mostrar nosso posicionamento, todas as vezes que o legislativo foi desrespeitado. Um desses posicionamentos, o senhor, inclusive, fez essa denúncia, uma denúncia forte, foi com questão ao PH da Zona Norte, mas também acho que da UPH Zona Oeste, que estariam quarteirizando atendimentos de saúde. O senhor recebeu denúncias, né, de que essas Várias, dezenas. Estavam passando pacientes para outros. Vídeos. Vídeos até. Vídeos. O senhor já teve resposta disso? Eu gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto dessas Já fizemos o requerimento e a resposta dentro do prazo legal. Agora, o que nós temos hoje, que são vídeos de funcionários gravando as pessoas que são quarteirizadas, tá? O que que é isso? A pessoa vai lá na UPH da Zona Norte, nesse instituto que veio, diretrizes que ainda não mostrou a que veio, ainda temos filas, ainda temos falta de medicamentos, ainda temos dezenas de reclamações, e mais do que isso, são pessoas que vão, chegam ali, e elas são reencaminhadas para a UPA do Éden, a UPH Zona Leste, gente, isso não é inadmissível, é inadmissível, e nós não vamos compactuar de situações que tragam a população que espera o atendimento digno, o que rege a lei, um atendimento sucateado, nós não vamos admitir isso, a nossa função é essa, e nós não iremos correr essa função, doa a quem doer, agora, nós temos relatos, vídeos gravados de pessoas que vão nos procurar também, vereador, eu estava na UPH Zona Norte, Zona Norte, me mandaram para a UPA do Éden, não entendi o que aconteceu, e são casos não ambulatoriais, são casos de emergência, então, nós não vamos, agora, UPH Zona Oeste é menos, as reclamações lá são bem menos, o atendimento está melhor, vamos ser justos, agora, o UPH Zona Norte está ainda com atendimento altamente precário. Chegou a se reunir com a nova secretária de saúde? Não, não me reuni com a secretária de saúde, inclusive, cantiga, me reuni uma ou duas vezes, só, acredito que nós não tivemos a oportunidade de estreitar ainda mais as relações, que isso também é um desperdício, eu acredito que as coisas, elas têm que caminhar de uma maneira muito harmoniosa, sabe, Paulinho? E a gente, as pessoas têm que entender que quando o vereador fala, utiliza o microfone, faz a cobrança, não são situações pessoais, são situações políticas, e quem não aguenta esse tipo de pressão, pega a barraca, desarma e volta para casa. A nossa função, nós temos 20 vereadores responsáveis, 20 vereadores que lutam por mais saúde, mais segurança, mais educação, e nós estamos atentos, e tem pessoas que não aguentam essa pressão e começam a tratar o vereador de uma forma diferente, que não se deve, e eu como presidente vou preservar cada mandato e vou honrar a minha presidência frente a, enquanto estiver à frente dessa presidência até dezembro de 2020. O vereador é o fiscalizador, né, então é aquele que tem, até por missão constitucional, esse dever aí de fiscalizar as ações do executivo. e não chamou muita atenção, vereador, que a prefeitura ela já fez dois pagamentos ao Instituto Diretrizes referente aos dois primeiros meses de trabalho. E os dois primeiros pagamentos, eles foram no mesmo valor que foi o assinado em contrato, que é de, acho que, dois milhões e meio, dois milhões e seiscentos por unidade mensal, né, só que esse valor havia sido acordado para trinta e sete mil atendimentos por mês. Cobramos isso, cobramos isso. O senhor cobrou isso, porque eles estão atendendo menos, mas recebendo mesmo. Mas, além de cobrarmos isso, existe uma comissão de fiscalização que faz, que tem essa comissão que fiscaliza o trabalho dessas unidades. Eu quero saber quais foram os apontamentos dessa comissão fiscalizatória em relação ao Instituto Diretrizes da UPH Zona Norte e Oeste. Isso é muito fácil, Paulinho, sabe como que você faz isso? Eu também solicitei quantas reclamações tem na ouvidoria da saúde nos últimos doze meses. É muito fácil a gente fazer essa pontuação. E quais foram os trabalhos dessa comissão de fiscalização nessas unidades? Porque se não tiveram, você pode ter certeza que eu não quero ser leviano, mas existe algum tipo de protecionismo. Está vendo, Paulinho? Existe algum tipo? Acho que a gente vai para o comercial agora, Pedro. Está certo, oito horas e trinta e seis minutos. O ouvinte está interagindo aqui, claro que o assunto pertinente do ouvinte Ipanema é com relação aos processos de investigação que correm na Câmara, processo com relação à comissão processante da vice-prefeita Jaqueline Coutinho, também do prefeito Crespo. Esse é um assunto pertinente e recorrente aqui entre os nossos ouvintes. Aliás, Paulinho, só interrompendo, daqui a pouquinho, depois que acabar a entrevista com o vereador Fernandine, o presidente da URBIS, o Luiz Alberto Fioravante, ele vai conversar conosco sobre a situação ali do trevo. Do Campolim. Aliás, do trevo não, do viaduto, que deve ser inaugurado aí nas próximas semanas, que faz a ligação da João Wagner Vey com a Augusto Lipe, ou ele vai passar a versão da prefeitura. O assunto foi abordado nesta manhã aqui com o Gabriel Bittencourt. Isso mesmo, e é uma opinião muito importante, já mostra essa nova diretriz de comunicação que nosso amigo Guilber Gantunes já vai impondo lá na prefeitura de Sorocaba. Ontem esteve aqui o secretário Erick Vieira e daqui a pouco por telefone, presidente da URBIS também falando com a gente. Legal, oito horas e trinta e sete minutos, a gente vai fazer um intervalo, tomar um delicioso café Excélsior com os produtos da padaria real, agora olho vivo, presta atenção nessa nota, chega agora essa nota e também o vereador aqui, Fernando Dini. Polícia prende o presidente da Câmara da cidade de Nilópolis, no Rio de Janeiro, suspeito de mandar matar adversário político. Investigadores afirmam que dedinho comanda organização criminosa que tentou matar um vereador do município. Um dos integrantes do grupo foi morto. Essa daí, Nilópolis, é comandada lá pela família Abraão Davi, né? Exatamente. São banqueiros lá do jogo do bicho, né? Escola de samba beija-flor. É, o Anis, Abraão Davi, o Gabriel Davi, todos os Davis lá, então, o Farid. Que ponto cheio? Nem sei qual deles é o atual prefeito de Nilópolis, mas é sempre um deles, alguém do grupo deles, né? Algo gravíssimo, né? E lá, isso acontece na bala mesmo, esse negócio. Sorte que tá longe de Sorocaba. É verdade, é verdade, Nilópolis lá no grande rio. Mas infelizmente está no Brasil. Bom dia, vereador, antes da gente ir pro intervalo, ontem chamou muita atenção, no Brasil todo, do decreto do presidente Jair Bolsonaro, liberando posse de arma, a posse de arma, né? O porte de arma, pra diversos profissionais de diversos segmentos. Um deles são os vereadores. Os vereadores poderão agora requerer o porte de arma. Minha pergunta é, o senhor gostaria de andar armado? Eu preciso entender primeiro qual seria uma real necessidade disso tudo, né? Eu hoje não vejo necessidade, acredito que mais do que uma arma existe em outros argumentos que a gente possa vencer toda essa onda de violência que a gente tem. Até jornalista, né? Então liberaram pra jornalista. Você vai tirar. Agora a pergunta, eu repito, Gustavo Ferrari, você vai tirar o seu porte de arma? Olha, eu pensei até em tirar, porque diante desses acontecimentos da Operação Casa de Papel, vereador, nós recebemos diversas ameaças aqui. Obviamente que foram ameaças, graças a Deus, pessoas infundadas, mas a gente nunca sabe o que vem por trás, né? É, essas ameaças, elas estão cercando também todo esse mundo político, mas com, ou são ameaças covardes, né? Sim, não mostram o rosto, na verdade, né? Não, covardes. Oito horas, trinta e nove minutos, vamos tomar um delicioso café e selçor com os produtos da padaria real e já já voltamos. Daqui a pouco, mais notícias. Convidado do Gustavo Ferrari e também do Lincoln Salazar. o vereador, como eu disse, a maioria dos nossos ouvintes aqui interagindo conosco via WhatsApp, também Facebook, a questão das comissões processantes que pode, pode levar a cassação do prefeito Crespo, também da vice-prefeita Jaqueline Coutinho e a possibilidade do senhor, como presidente da Câmara, assumir o legislativo. A pergunta é a seguinte, esta é uma questão, claro, técnica, passa por uma questão técnica com relação à investigação que é feita pelas duas comissões da casa, passa também por uma questão política e passa também aí pelo clamor popular, a cidade, a sociedade que também tem voz forte com relação a esta questão. Na sua avaliação, o que é que de fato vai pesar para que as decisões sejam tomadas? Consciência de cada vereador. Eu acredito que antes de ter o clamor público, antes de ter a parte técnica, antes de ter qualquer tipo de situação, o vereador tem que ter a consciência e tenho certeza que tem do que vem pela frente. O caos está instalado na nossa cidade. Nós precisamos administrar o caos. O que nós precisamos ter consciência é que nós, além de vereadores nesse momento, nós somos 20 juízes, 20 magistrados e temos que ter a consciência de que não é o que você quer, Paulinho, não é o que o Lincoln quer, é o que nós precisamos. e a nossa responsabilidade hoje é muito grande porque nós temos hoje uma cidade com mais de 700 mil habitantes, projetos em andamento, saúde, clamando por um atendimento mais digno, fila ainda nas pré-escolas, nas creches, nas creches, nós temos aí uma segurança instável, nós temos muitos projetos como o BRT sendo executados, e nós temos um problema a ser administrado, que é a abertura da comissão processante, tanto do prefeito como da vice-prefeita. E nós temos que avaliar quais são essas situações, provas, documentais, testemunhais, o que que nós temos presenciado diante dessas situações que as comissões já estão tomando essas providências com toda a responsabilidade, fígado fica nesse momento ao lado, desejos, vaidades e o ego do outro lado, e o que nós temos hoje é a consciência de que Sorocaba passa pela primeira vez em sua história num processo de comissão processante, tanto do prefeito como da vice-prefeita. Então, já fazemos parte da história, pena que negativamente. Nós vimos, né, e um caso gravíssimo, né, assim, que eu não me lembro desta, deste volume de uma operação policial dentro da prefeitura de Sorocaba, né, eu lembro... Estamos falando mais da comissão processante, agora é da... Isso, isso, estamos falando assim da situação, né, a situação política da cidade que vai se tornando insustentável. O senhor falava agora de, os vereadores, eles precisam ter a responsabilidade. Que tenham certeza que estão, tem. E a gente ouve nas ruas, assim, qual é o sentimento das pessoas que a gente ouve pelas ruas? Tira todo mundo que tá lá, administra-se o caos, né, tem muita gente até que brinca nas redes sociais, vários comentários, em postagens, assim, vamos montar um grupo de WhatsApp e a gente mesmo toca, do jeito que tá, a gente mesmo toca. Não é isso que acontece, mas assim, existe uma grande possibilidade, e assim, a gente fala, quando a gente fala de clamor popular, de nós aqui estarmos entrevistando o futuro prefeito de Sorocaba, ali a partir de agosto, julho, agosto, por exemplo. Esta é uma possibilidade real, né, dependendo do que aconteça, eh, dos relatórios das investigações e da consciência dos vereadores. Eh, existe, eh, quando o senhor fala assim, os vereadores têm essa responsabilidade, também passa por isso, quer dizer, de, de ouvir a sociedade, nesse sentido, de que a sociedade já não aguenta mais, essa, eh, balbúrdia política, essa, essa confusão que foi instaurada, essa falta de diálogo, de conversa, serviços, como o senhor mesmo disse, sucateados ao ponto de a guarda municipal não ter uniforme, da saúde, tá, remanejando pacientes de urgência pra outras unidades, sem o menor critério. Eh, não, não, acaba a Câmara, não acaba sendo, eh, talvez até pela opinião pública, forçada a tomar uma, uma decisão que não seja técnica, mas que seja mais de, de, de tentar acalmar a cidade e botar a cidade pra, pra andar de novo, vereador? É, essa sua pergunta é uma pergunta muito bem colocada, Lincoln, e que realmente, o, o vereador, o nosso legislativo, a Câmara Municipal, é a casa do povo. Nós somos eleitos pela população que acredita que através da política nós possamos ter dias melhores. Ninguém vota em um, em algum candidato e o elege pensando no pior. A gente sempre tem a esperança de que dias melhores estão aí para serem construídos através do nosso mandato e de repente, nos últimos anos, a gente vem discutindo, fecha a porta, tranca a porta da vice-prefeita, joga a porta, a chave fora, aí faz um boletim de ocorrência e a gente vê prefeito e vice-prefeita nesses últimos meses, nesses últimos anos, eh, tomando uma postura que muitas vezes não se condiz com o que nós queremos construir. Eu não estou falando que o prefeito está errado, que a vice-prefeita está errada, imagine, longe disso. Inclusive, tem um respeito muito grande pelo prefeito, fiz parte da equipe do prefeito, fui secretário do prefeito, não vou cuspir no prato que eu comi. Mas, infelizmente, o prefeito, ele, mais uma vez, ele se superou em cacifar, mais uma vez, um assunto que nós sabíamos que poderia estar caminhando pra tragédia. gente, não, não podemos aqui passar a mão na cabeça de ninguém e, por outro lado, tem uma vice-prefeita que eu tenho uma relação excelente, não tive oportunidade de conversar com a prefeita, com a vice-prefeita, ainda depois da abertura da comissão processante, mas vou conversar com a vice-prefeita, ela é minha vice-prefeita, eu sou presidente da Câmara e, politicamente falando, eh, devo respeito, sim, a nossa vice-prefeita, já estive com, com o prefeito depois da abertura da comissão processante, então nos próximos dias estarei também com a vice-prefeita e o que nós precisamos ter a consciência que a voz do povo é a voz de Deus, nós temos que tomar todas as nossas decisões e escutando, ouvindo, sim, o clamor popular, mas que esse não seja fato decisivo, primordial para uma possível cassação. Nós carregamos talvez, eh, o ônus das nossas atitudes, mas quando a gente faz isso com a nossa consciência, eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo, então hoje o prefeito mais uma vez insistiu, no mais do mesmo, foi Turrão, insistiu mais uma vez, numa situação que já era tragédia, já tinha dado problema do voluntariado, é isso, gente. Eu conversei com o prefeito diversas vezes sobre isso, todos ao redor do prefeito conversaram sobre isso. Agora, Dini, você disse que conversou com o prefeito após ele assinar a notificação da comissão. Após assinar, não. Eh, na semana passada, depois da abertura da comissão processante, tive, eu tenho uma agenda institucional, todas as segundas. Qual foi o diálogo? O diálogo foi institucional, né? Falamos, conversamos institucionalmente, até porque, não é porque uma pessoa passa a ser investigada, que relações institucionais que estão acima dessas, dessas, eh, dessa comissão processante, elas devem ser cessadas, de jeito nenhum. Eu tenho uma agenda com o prefeito toda segunda-feira, às nove horas da manhã. E irei continuar tendo. Nós não podemos, eh, 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 cortar, cortar esse cordão umbilical por uma fase de investigação e conversamos com o prefeito, conversei, eu, prefeito Flávio Chaves e tivemos conversas institucionais. Tá certo, agora o ouvinte vai interagindo aqui, o Rubens Augusto, Rubens Augusto Romano, ele fala o seguinte, estamos perdendo todo dia oportunidades de investimento e de trabalho por investidores e empresas, não é Sorocaba que está perdendo, o rumo é a região metropolitana como um todo, isso tem que acabar o mais rápido possível, nós estamos perdendo e quem está enxergando esse problema político em Sorocaba está aproveitando a nossa desorganização, os municípios Indaiatuba, Jundiaí, Piracicaba, entre outras cidades. Sensacional, o que eu gostaria de estar aqui hoje, Lincoln, Paulinho, Gustavo e nossos ouvintes eram discutindo investimentos, falando sobre a queda da mortalidade infantil em Sorocaba, falando sobre a queda dos índices criminais, dizendo sobre o avanço da nossa guarda civil municipal, que as pessoas que procuram as unidades para hospitalares, pós-saúde, estão tendo uma qualidade no serviço, no atendimento e infelizmente nós estamos discutindo mais uma vez ou mais do mesmo. Nós não, nós estamos fadados a essas discussões negativas nos próximos meses e temos a responsabilidade de resolver. Agora eu espero, gente, que as pessoas tenham consciência, consciência de que existem coisas maiores para se discutir. Vamos parar com esse negócio de briga de prefeito com vice-prefeito, todos sabemos que faz três anos quase, mais de três anos, não, dois anos e meio, que existe essa situação, que acabou nessa tragédia. Olha onde nós chegamos. Eu quero, no fim dar dos trabalhos das comissões processantes, que os culpados, eles paguem pelos seus erros, os inocentes, eles sejam liberados dessa situação, para que possamos progredir. Nós precisamos colocar, reconhecer Sorocaba, o tamanho que Sorocaba é, e não ficar discutindo essa situação baixa que a política nacional muitas vezes nos mostra e o que Sorocaba está vivendo hoje através de operações, através de comissões, que se restabeleça a ordem, pelo amor de Deus. Dini, você acabou de citar uma situação baixa que você falou aí, eu vou entrar num assunto polêmico, que a gente recebe muito aqui na Ipanema, e eu acredito que você também deva receber esse tipo de informação, enfim. A questão de dois dias circulou nas redes sociais, um pedido, entre aspas, do... Salatiel. Do presidente do sindicato dos servidores públicos municipais, o Salatiel e Gerzel, dizendo o seguinte, para vereadores que seriam contra a questão de mensalinhos, informar quais eram os vereadores que estavam cobrando mensalinhos, porque haveria uma denúncia para ser feita no Ministério Público. No Ministério Público. O Salatiel foi depois às redes sociais, desmentiu, dizendo que não partiu dele e que usaram os prints de conversas dele para montar uma situação e colocá-lo numa sinuca de bico. Minha pergunta a você é, você sempre ouviu isso de questão de mensalinho, mas isso de fato nunca foi flagrado, seja por polícia ou seja, pelo Ministério Público. Nós tivemos uma situação que está ainda no âmbito judicial envolvendo o vereador Marinho Marte, né? Nós sabemos que ele está afastado das funções públicas até que se julgue aí o mérito da ação empetrada do Ministério Público contra ele. Enfim, minha pergunta é, chegou essa informação a você sobre mensalinho? Alguém te procurou para dizer o seguinte, Dini, abra o jogo, fale quais são os vereadores que recebam mensalinho, porque nós queremos caçar tanto o prefeito quanto a vice. Chegou isso a você? Isso é brincadeira, Gustavo, isso é brincadeira, brincadeira de mau gosto pessoas que utilizam de 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 artifícios baixos, nojentos, para pressionar o vereador. Não estou aqui dizendo que o Salatiel, ele fez isso, ok? Mas eu fiquei sabendo já na no final da noite de ontem, que a pessoa que divulgou isso vai provar que não foi montagem. Então é bom que todos tenhamos aqui a consciência de que a pessoa chegou até o meu conhecimento que a pessoa que recebeu essa mensagem, ela vai provar que não foi mensagem. Que não foi montagem. Que não foi montagem, tá? Porque o Salatiel depois ele falou que foi um fake. Que foi um fake que montava. Mas quem sou eu nesse momento de de desacreditar a palavra do 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 Salatiel? Inclusive eu me estive reunido com o Salatiel na manhã de terça-feira, conversamos bastante e o Salatiel tem um respeito muito até então eu tenho um respeito muito grande por ele, onde a cada quinze dias ele faz um programa com algum vereador pra falar sobre o trabalho do sindicato, faz a rádio câmara, acompanhar de um vereador pra falar e nunca teve isso. Agora eu não acredito que alguém em sua consciência ainda utilize desse tipo de de baixeza pra pressionar algum vereador pra votar nisso ou naquele. Até porque quem tem o maior poder de fogo hoje é o prefeito de fazer talvez algumas negociatas com vereadores pra tentar se salvar e eu não tenho ouvido isso, não tenho ouvido isso acontecer? Pode acontecer? Pode, eu não tenho ouvido chegar esse negócio de vereador com mensalinho. Ô Gustavo, a gente tá onde, cara? Sabe? É muito fácil. Gustavo, você recebe mensalinho, olha só. Né? Você recebe mensalinho, Gustavo? Não. Prove? Não recebo. Prove? Mas na verdade quem tem que provar é quem tá acusando. Quem tá acusando. Exatamente. Então, mas então olha a situação que fica, que história é essa, de falar que, então, a primeira coisa que eu exijo, então, como presidente, é o respeito ao legislativo sorocabano. Eu não imagino que alguém possa utilizar uma entidade de classe respeitada, é, é, grande e que tem uma história em Sorocaba pra puxar a sardinha pra um lado pro outro. Isso vai aparecer e se aparecer eu vou ser o primeiro que vai vir aqui na, na, nos microfones da Rádio Ipanema pra denunciar. Para, fica no seu quadrado. Utilize, eh, eh, os seus, o seus, o seu poder de fogo para aquilo que você foi contratado. Então, não admite interferência no nosso legislativo. O que nós precisamos é que esse tipo de situação deixa correr. E qualquer tipo de mentira, Salatiel falou que foi mentira, a pessoa que soltou, não sei quem é ainda, mas me chegou ontem que ela vai provar e vai mostrar que não foi montagem. E a partir do momento que isso for provado, nós vamos cobrar severamente aqueles que ainda pensam que isso funciona nos dias de hoje com vereadores sérios, corretos, e dentro de um legislativo que merece respeito. Eu, você não é obrigado a gostar de mim, mas você é obrigado a me respeitar. E hoje nós temos um legislativo responsável, que está longe, longe de qualquer tipo de situação baixa, nojenta, pra pender voto pra esse ou pra aquele. Todos nós sabemos a preferência do Salatiel pela vice-prefeita. Isso é público e notório. Todos nós sabemos a diferença que ele tem com o prefeito, o asco que ele tem com o prefeito. Mas utilizar uma entidade de classe para deixar atrapalhar esse ranço é, 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 Fidigal é muito temeroso nesse momento. Em vez dele ajudar, ele vai acabar atrapalhando. E o senhor falou, acho que só pra concluir o nosso horário aqui, o seu, seu assessor, nosso amigo Rodrigo Alcântara. Tem uma gordurinha pra quem vai. Nosso colega, nosso colega. E o Rodrigo Alcântara, nós começamos juntos há vinte e um anos nessa carreira aí, né, seu assessor, lá no Diário de Sorocaba, né, histórico Diário de Sorocaba. Mas eu gostaria de perguntar pro senhor. E só um detalhe, chegou hoje feliz da vida aqui o nosso Rodrigo. É, né? Palmeiras ganhou ontem, linda. É, rapaz do céu, tá feio. Mas eu gostaria então de perguntar ao senhor isso. O senhor disse aqui, agora há pouco falou assim, o prefeito ele tem poder de fogo. Acho que tem. Pra tentar influenciar alguns vereadores. E eu não tenho visto isso acontecer. O senhor falou do sindicato também usar o poder de fogo que ele tem, do sindicato, pra tentar pressionar vereadores pra um lado. Também não estou afirmando que isso aconteceu. Não, sim, mas digo assim, eles têm poder. Se isso for confirmado, quer dizer, não seria um tiro no pé, quer dizer, na verdade ambos os lados não acabam se usarem esses poderes que em tese tem pra fazer, vamos dizer, fazer o mal, né, que é pressionar os vereadores, tirar eles da normalidade, isso não acaba sendo um tiro no pé e e até é forçando a Câmara talvez a tomar atitude extrema que seria limar os dois lados dessa contenda. Não tenha dúvida. Porque não tem a dúvida. A partir do momento que eu observar que existe qualquer tipo de situação nesse sentido, irei agir severamente. Não se pode de um movimento democrático de direito, numa democracia que a gente vive hoje, ainda sermos interpelados por situações alheias ao ao movimento republicano. O que a gente tem que entender, Lincoln? Deixe as coisas acontecerem. Deixe as comissões trabalharem. A prefeita, a vice- prefeita, o prefeito, eles têm condições tranquilas de interpelar os vereadores de uma maneira republicana e tem que fazer, tem que conversar. Agora, o que não se pode dizer que vereador recebe mensalinho, essas maluquices de 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 pra satisfazer somente a sua vontade? Não gosto do prefeito, tenho eh algerizo do prefeito, quero prefeito longe. Gente, problema é teu, problema é teu. Existe uma cidade com mais de setecentos mil habitantes que precisa ter uma administração correta, uma política estável e não é isso que nós estamos vivendo. Então, cada um no seu quadrado. Então, nós precisamos respeitar o sindicato, nós precisamos respeitar a prefeitura, nós precisamos eh eh respeitar o legislativo e respeitar a opinião pública e desse contexto todo fazer uma avaliação de juízo com a responsabilidade que cabe a cada parlamentar para que possamos acabar com isso. Agora, gente, vamos parar com esse negócio de não escutar os pais próximos. Tudo isso aconteceu porque alguém, alguém não ouviu conselhos dos mais próximos, não faça isso, faça assim. Você tá falando do prefeito. Eu estou falando daqueles que não tem a consciência do ouvir. Estou falando que aqueles que não tem a consciência de escutar. Acabou esse negócio da da monarquia que eu mando, eu faço, você faz o que você quiser, mas você é responsável. Agora, o Código Penal, no artigo cento e vinte e um, ele coloca assim, matar alguém, reclusão de seis a doze anos. Embaixo vem as simplificações. O artigo um cinco sete, ele diz que que é o roubo de subtrair para si ou para outra em coisa lhe amóvel, vírgula, mediante grave ameaça ou violência. Em nenhum artigo do Código Penal, você fala assim, você vê, não matar alguém, não roubar, não furtar, é o livre arbítrio. Então, todo mundo tem a consciência de que pode fazer o que quer, mas é responsável pelos seus atos, pelas suas ações e suas atitudes. Agora, infelizmente, alguns que não ouvem, que não escutam, eles pagam um preço e muitas vezes esse preço ele acaba prejudicando muitos. Tá certo. Vereador, a gente continua aqui interagindo e tem uma ouvinte que me chama atenção e ela fala o seguinte, é a Edilene Cristina, não, não é Edilene, deixa eu aqui, o senhor Célio Silva, ele diz o seguinte, que pelo discurso que o senhor está colocando aqui na entrevista, parece que está tentando tirar o foco da cassação e talvez o melhor pra cidade nesse momento era a permanência do prefeito até o final do seu mandato. Muito pelo contrário, eu já digo e repito que só deixem as comissões trabalharem sem interferências externas por gosto desse ou daquele. Eu acredito que o que nós temos que fazer hoje é reestabelecer a ordem e essa ordem para, passa criteriosamente em saber quem são os culpados e quem são os inocentes. Se o prefeito, se o legislativo entender que o prefeito é culpado, vamos caçar o prefeito. Se o legislativo achar que a vice prefeita também é culpada, vamos caçar a vice-prefeita, mas sem nenhum tipo de pré-julgamento, forças maléficas externas, vamos ter a consciência de que somos adultos, responsáveis, temos um mandato a zelar e vamos sim dar a Sorocaba o que Sorocaba merece. Agora, que história é essa de não vamos caçar prefeito, não vamos caçar vício, vamos caçar esse ou aquele, de jeito nenhum. Nós vamos fazer somente o que a comissão, ela, após o fim dos seus trabalhos, entender isso tudo e vamos colocar em plenário. Ou seja, Dini, não tem nenhum acordo em andamento, né, Dini? Com relação a caçar vício ou caçar prefeito, enfim. Isso você garante, não tem acordo em andamento. Não existe nenhum tipo de acordo em andamento. Agora, eu posso falar pelo meu mandato e pelo que eu vejo. Eu não sei o se existe. Os outros gabinetes no caso, né? Mas eu acredito que não. Eu acredito que não. Imagine. Gente, eu não vejo isso. Não existe nenhum tipo de acordo nem do prefeito e nem da vice-prefeita. Não vejo isso. Você entende, Dini, que com relação a comissão processante, aquilo que vai ao plenário, enfim, existe uma ordem, primeiro da vice-prefeita, depois do prefeito, enfim, o que você pensa a respeito disso? Não parei pra pensar nisso ainda, mas na verdade sou eu que faço a marcação. Eu que marco essa sessão extraordinária pra que a gente possa fazer o julgamento. Mas eu quero que, de verdade, Paulinho, que isso acabe logo. E repito, eu não estou falando no juízo de mérito, se vai caçar isso, se vai caçar aquele. O que nós precisamos é que não atender as suas expectativas, Paulinho. Nós precisamos escutar o clamor social, já repito, precisamos ver as provas, precisamos ver todo o contexto e isso embasado na consciência de cada vereador, iremos com certeza dar a Sorocaba o que Sorocaba tem de melhor. Agora você perguntou, o Lincoln perguntou, podemos estar aqui conversando com o próximo prefeito? Sim, podemos. Agora, essa conversa, vereador, de que a Câmara pode até optar por uma eleição indireta, isso realmente é fato ou, na verdade, a Câmara só poderia participar, partir pra essa solução de uma eleição indireta, em caso de dupla cassação, no caso de uma decisão já judicial final. Como que acontece isso? Porque tem muita gente já falando assim, não, o Dini não vai ser o prefeito, ele vai assumir interinamente, mas vai convocar uma eleição indireta pra escolha do novo prefeito, que seria a determinação.